Quero que você me traga Que você me trague Quero que você me trombe Que você me estrague Quero que você me beije, baby Que me bebe papi Quero que você me pide Que me pegue e pague Que você me cubra Que você me cobre Que você me cure Que você me core Que você me casse E que você me coce Quero que você me adote Que você me adore Quero que você me exploda Que você me explore Quero que você me chique Que você me chique Quero que você me xingue E que você me choque Que você me ligue Que você me leve Que você me leve Que você me leve Que você me louve E que você me love É, e que você me love Sem me love E que você me love Sem 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 me love Que você me choram Que eu entrei Que você me afface Eu teutter Eu teutter Eu teutter Die me Tchau, tchau Traga, traga, pegue, pague, beijo, beba, 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 be Você me drag